Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a nossa primeira aula de informática para o concurso AGED Maranhão 2018. Nessa primeira aula, nós vamos começar a falar sobre um tópico do edital que cita lá os conceitos de redes, internet, intranet, e isso nós vamos estudar a partir de agora. Especificamente, o edital da AGED diz conceitos fundamentais de internet, intranet e redes de computadores. E é dentro desse ponto que nós vamos focar esse nosso estudo da nossa primeira aula e também de algumas próximas aulas. Então, vamos começar. Quando nós falamos sobre as redes de computadores, um primeiro conceito importante, muito vinculado à internet e à intranet, é saber que a própria internet é considerada uma rede cliente-servidor. E o que isso significa? Quando nós temos uma rede cliente-servidor, e olha só a importância. Se a prova sugerir a internet é considerada uma rede cliente-servidor, isso está correto. Servidor são os computadores que numa rede, como o caso da internet e das intranets, servidor é um computador que oferece algum tipo de serviço na rede. Oferece o serviço, armazena, gerencia os recursos. Então, o servidor é aquele computador que serve, que oferece algum tipo de recurso ou serviço na rede. Num outro lado, nós temos os computadores chamados de cliente. O computador cliente é aquele que se ocupa dos serviços oferecidos por um servidor. Então, na relação da internet, nós podemos dizer que existe a relação cliente-servidor. Servidores são os computadores que oferecem os serviços e os clientes são aqueles que se ocupam dos serviços oferecidos pelos servidores. Por exemplo, num simples acesso a uma página da web, um simples acesso a uma página da web, o servidor armazena essa página da web. E o computador cliente é aquele computador do usuário, ao qual o usuário digita um endereço para acessar aquela página da web, realizando uma requisição, uma solicitação de acesso à página da web que está armazenada num servidor. O servidor recebe essa requisição, essa solicitação de acesso e responde, dá como resposta o serviço de acesso àquela página da web. E aí, finalmente, o computador cliente consegue acessar aquela página da web. É isso que nós chamamos de relação cliente-servidor. Então, não esquece a dica para a prova. Servidor, aquele computador que oferece algum tipo de recurso na rede e cliente o computador que se ocupa desse serviço, desse recurso oferecido pelo servidor. E também é sempre bom lembrar que se a prova sugerir a internet é considerada tecnicamente uma rede cliente-servidor, sim, isso está correto. A internet é uma rede cliente-servidor. Assim como o edital pediu também o termo intranet, embora vamos estudar mais tarde o termo intranet, as intranets, que são de acesso restrito a determinadas organizações, as intranets também são consideradas redes cliente-servidor, porque tem os servidores, computadores que oferecem o serviço e os clientes, aqueles que se ocupam desses serviços. Ok, pessoal? Essa é a dica da nossa primeira aula para o concurso Aged Maranhão. Nós voltamos na próxima aula. Grande abraço. Não esquece, se gostou do nosso vídeo, marca gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Até a próxima. Grande abraço e bons estudos.